Fala galera que fala aqui é o Lucas Jones e a gente tá com mais um vídeo e galera o vídeo hoje é o vídeo de Skull & Rio e galera esse é o meu primeiro vídeo Skull & Rio de Futebol e antes de começar o vídeo pra vocês verem seu like, inscreva-se no meu canal, inscreva-se no meu canal deixar seu like, compartilha seu pai, sua mãe, sua família inteira. Então galera bota o vídeo é que quando eu jogo esse jogo, na primeira vez, eu já jogo esse jogo faz um tempo já, só que meio que eu eu jogo esse jogo faz um tempo, só que meio que eu tô ali sim acho que no jogo, é quase que eu tava jogando ele aí foi, eu tirei ele sem querer que ele saiu, que sem querer eu tirei ele que eu sou muito burro, aí sem querer é agora ele fazer o jogo tudo de novo, entendeu? Então por isso que eu tô começando aqui ó, Skull & Rio primeiro vou chutar aqui, eu já sei como é que se faz esse jogo, não preciso ensinar não caramba véi que golaço gente, sei que foi um golaço golaço golaço, golaço gente foi um golaço o que eu tenho um suço qual que será que eu escolho? escolha esse aqui bate cabeça, bate cabeça nossa gente, mas eu sou um mito, sei eu sou um mito eu sou um mito é o que eu tenho que jogar em um das trevas viu? viu gente? o que eu vamo pra vocês? ó decora aí, escrevi uma frase que eu inventei ó ó acabei Lucas é o mito tá vendo? Lucas é o mito É o gato, por favor. Coloca seu nome aqui, coloca é o gato. É o gato, por favor. Aí, isso que é, ó, tá vendo? Seis camisetas, os camisetas, os camisetas, os camisetas, os camisetas, os camisetas. Os camisetas de reserva, todos esses jogadores, eu tenho que fazer uma impressão. A defesa do palcão. Que grave do palcão. Que grave do palcão. Ah, velho, tô correndo, mano. No ângulo, respeita. Próximo lugar. Beleza, respeita, respeita, que é o gato chegou. É o gato chegou. Querido, o meu cara é muito ruim, gente. Vocês não viram? Ele deixou a bola pro lado. Que golaço, respeita, respeita, respeita. Eu fui bem. Nossa, gente. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Toquei de boa. Pã, 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 pã. Nossa. Coloca aí, coloca aí nos comentários. Hashtag Lucas é o mito. Coloca aí. Hashtag Lucas é o mito, beleza? O que é o mito? Oh, querido. Que peguei através do perigo. O que é o mito? Ô, gente. Por isso que eu falo pra vocês. Eu não posso mijar esse gato, né? Tá bom, querido. Aí não, né? é um pouco atarão atravessou que golaço velho sei o que, sei o que é o Lucas esse aqui é o CS7 gente, eu não vou falar nada gente, eu sou profissional eu vou falar pra vocês nossa gente dois gols ué que saco eu to melhor muito é o gato no banco não não é não é não eu não Pulsar o trigo! Pulsar o trigo! Meu Deus! Beleza! I'm not sure the goalkeeper would've had it! Can he finish it? Gets the shot in! Pulsar o trigo! Pulver! Pulsar o trigo! Vocês são tão olho e maravilhoso! São muito satanássados! Use pinche que pode mover a câmera em qualquer momento durante um nível por swiping a esquerda e a direita na parte da minha parte da rua. Vamos lá, vamos lá! Nossa Senhora! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha, bem caminhar! Aqui! Estou ok! Nossa Senhora, que igualado! Então galera! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Olha só! Então é só isso mesmo! Valeu! Quem quiser mais vídeo, só deixa o like! Tchau!